A descida do Matheus Alexandre Abre lá pela ponta, Tiona Dacafu Passe esticado pelo corredor Cruzamento feito, desculpa! Gol, Alassou! Gol! Gol, Alassou! Fernando Sobral para o Cuiabá! No chute de rara felicidade Ele tentou cruzar A ideia era cruzar Só que ele bateu Ela pegou o maculho Ela foi fechando profundo No gol do Gabriel Fernando Sobral Sai rindo, né? Sai rindo Falando assim, eu chutei Eu chutei, o bola profundo No gol do Caritiba Fernando Sobral Camisa 88 Faz o balançar no barbante do Coxa Faz o balançar no barbante do Coxa É isso que eles falam lá, né? Você sabe, né? É, exatamente Tem essa frase aí mesmo Bosquilha cruzou na Piqueira No toque de cabeça Ela entrou Gol! Do Coritiba Robson! Camisa 30 O nome da emoção Veio o cruzamento do Bosquilha Robson Antecipou a zaga O toque de cabeça Bola passa embaixo Das pernas do Walter Ela entra A bola pro fundo Do gol do Dourado Robson Empata a partida Na Arena Pantanal Faz balançar no barbante Do time do Dourado Faz balançar no barbante do Cuiabá Faz cantar e vibrar de emoção A torcida Do Coxa Na Arena Pantanal Tudo igual Tchau!